Mercado Agrícola Bem-vindo ao Paracatu Rural, vamos ao mercado do arroz, que está bastante calmo de acordo com o consultor de agronegócios, Vlamir Brandalize. O setor das indústrias aponta prejuízos, pois ainda não consegue repassar os custos, que aumentou então o valor final no varejo. O plantio do arroz já está em bom ritmo em alguns estados. O arroz importado está chegando acima do nacional e então dá fôlego ao mercado interno. No mercado do arroz também seguimos na calmaria, já vemos o mês de setembro bem calmo, pouca pressão das indústrias, indústrias reclamando que está com dificuldade de emplacar a reposição, está com dificuldade de aplicar corte nos descontos ou ajustes nas tabelas. Aos poucos isso está acontecendo, mas de maneira muito lenta, o setor apontando que segue com prejuízos em parte dos negócios com o arroz, porque o arroz na gôndola está barato, frente aos níveis do arroz em casca e do custo em si, que subiu bastante, custo de energia, custo de transporte, custo dos combustíveis, tudo subiu e isso impacta no preço final do arroz, que é um produto de baixo valor agregado e automaticamente aumentou os custos. O arroz chega chegando no mercado gaúcho, os indicativos variando de R$ 75,00 a R$ 80,00, mas compradores querendo comprar nos R$ 75,00 abaixo e boa pressão de venda, muita gente querendo vender para fazer caixa, principalmente no Rio Grande do Sul, para tocar safra. O plantio do arroz já começou a andar em bom ritmo no mercado gaúcho, segue plantando também em Santa Catarina, mercados calmos nos dois estados que são os maiores produtores, também calmo em Tocantins, onde também o mercado segue de R$ 100,00 a R$ 105,00, vendedor querendo mais, comprador querendo menos, aquela velha queda de braço, queda de braço também se vendo na indústria com o varejo, o varejo querendo levar o arroz com promoções abaixo de R$ 17,00 e de marcas boas, os vendedores querendo vender acima dos R$ 20,00 nas promoções e o mercado girando de R$ 16,00 a R$ 25,00 na maioria das marcas que estão na gôndola do varejo, sendo que algumas nobres estão acima de R$ 25,00 nesse momento, mas mostra que as marcas que estavam sendo trabalhadas abaixo de R$ 15,00 praticamente desapareceram, agora até abaixo de R$ 16,00 já estão escassas e a tendência é também desaparecer, porque não está conseguindo importar arroz barato, arroz importado do Paraguai, que é o que tem mais fluxo no mercado brasileiro, com o dólar a R$ 5,35 está inviabilizado, ele chega acima do nacional, então o mercado interno mostra fôlego, as exportações do arroz nesse mês aí começaram a ganhar um pouco de ritmo, por enquanto aí 34 mil toneladas do casca embarcadas, beneficiado aí ainda em ritmo lento, mas começando a movimentar um pouquinho, mais negócios sendo confirmados aí para embarques futuros, cerca de 60 mil toneladas aí sendo indicado que também condestina o mercado da América Central, Cuba, por ali, então começando a dar giro, e a corrida tem que ser na exportação aí para dar giro, para dar giro no mercado do arroz nesse momento que segue em plantio e ritmo lento das importações, por enquanto pouco produto importado chegando também, pouco fluxo tanto de entrada como de saída no arroz nesse ano, demanda vai seguindo firme, reposições agora do arroz aí que vai para o consumidor no final de setembro e começo de outubro. Mas eu vou dizer uma coisa para você, viu? É, se você quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, olha, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor, é isso mesmo, é facinho, facinho, senhor, você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38-9-9181-0123, bem fácil, é muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem e para a mulher do campo, é nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda, é bom ou não é, senhor? Gostou do nosso conteúdo? Curta, compartilhe, comente, mande para os amigos, lista de transmissão, grupos de WhatsApp, compartilhe no Facebook, no Story do Instagram, mas manda para todo mundo, combinado assim? Seu Paracatu Rural vai ficando por aqui com abraços para os nossos ouvintes e internautas. Abraços para você que nos acompanha pelo podcast Paracatu Rural, em diversos aplicativos de podcast, pesquise aí no seu favorito por Paracatu Rural. No Instagram, arroba Paracatu Rural, um abraço para a turma do Agrolegítimo, Cafeicultura MG, Isaías Brito, Ricardo Marques Benega, também a Agropecuária Nova América, Jean Marcel, Leite Online, também o pessoal do Na Lida do Café, a turma de Agronegócio da Unimontes, para o Renato Chichido, facebook.com.br. Paracatu Rural, abraço para o Diego Henrique Pereira, Adriana Maciel, Nayane Monteiro, Rita Teixeira, Robson Ferreira, youtube.com.br. Paracatu Rural, tem Ira Nilson do Nascimento Souza, tem também o Vanderlei Cândido, e ainda a Dilson Luiz Santos, a Leonidia Cruzeiro, também o José de Jesus e o Alice Veloso. E ainda abraços para você que nos acompanha pelo site paracatu-rural.com. No nosso site você encontra as notícias, as informações, variação do dólar em tempo real, pode cadastrar do seu e-mail para receber as notificações. Abraços para você que nos ouve pelo rádio, frequência 96,5 MHz, para quem está próximo a Paracatu e sintoniza pelo rádio, para quem está mais distante e nos ouve pelo aplicativo Rádios Net, outros aplicativos de rádio, nós estamos de segunda a sábado, 7h45 da manhã pela rádio Boa Vista FM, e aos domingos, às 6h da manhã. Abraços para você que nos acompanha pela antena parabólica, TV Milagro, frequência 3665 MHz, que já está sendo transmitida para a África e também para o Oriente Médio. Um abraço para todos aí nessas regiões do mundo. Agradecemos nossos parceiros, Cicobi, Cred Gerais, colaboradores semanais de conteúdo, Vlamir Brandalize, Joãozinho Grafista, Moacir Naves, Dr. Zopete, a equipe do aplicativo Grão Direto, a equipe do Paracatu Rural, Vantuir e Editores, Lohane Marques, nossa redatora, para minha querida esposa Paula, um grande beijo, te amo Paula, vou ficar esperando você no próximo encontro, combinado assim? Deus te abençoe. Tchau, obrigado. Acordo de manhã para prozear, no mundo do campo as notícias escutar, vem com a gente em toda a região, com o seu programa Paracatu Rural, tem notícias, informação, e o mais importante, sua participação, Programa Paracatu Rural, Programa Paracatu Rural.